Hey, what's up família? Ligada no canal King97, William Borges na área para mais um react, trazendo hoje um som fresquinho diretamente da Zony Music, Reprodutivo e Leonardo Frizi. O título deste som é Blocos e é uma produção do Samuel Beat. E mano, é um som mesmo fresquinho conforme eu disse. O pessoal no Facebook não para de comentar sobre este som. Dizem que é uma diss para o Monster da Dope Boys. Não sei se é uma diss ou mesmo já um beef. Não sei mano. Vamos aqui acompanhar esta cena e ver como é que isto está. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para fortificar no alcance. Sem relações, vamos acompanhar isto. Let's go family! Até aí blocos. A sabotagem vem dentro, vem de cima, essa manobra. Opa, deu inocente. Inocente é quem confronta. Eles vedem sonhos, mas tu compras andotas. Se quebras o padrão, o alienato se incomoda. A flexibilidade aqui não deve ser perente. Tem prazo de validade, até não ser conveniente. Mudanças, sensares quando se quer outro ambiente. Uma outra realidade, exige crença diferente. Exige um novo contexto. Um novo pensamento. Um novo pretexto. Um novo sentimento. Eu acendo essa chama, concílio da divindade. É disposto, escolhidos, conselhos de qualidade. Ataco alternativo, com febre sem quantidade. Limitam produtivo, promovem a futilidade. É hora da revolução, a hora da verdade. É nessa altura que o vilão tem um papel mais importante. Reprodutivo. Afim, não vá desnesse. Aquilo que seria o dono do trono do rap angulano. Vim, dois de maio. King do povo, demônio pra crítica. Vim pra explodir o canilo. Aqui não há cão que me intimida. Herói pra um otimista. Afilão pro pessimista. Poder absoluto, rei que a maioria precisa. Parabéns pela tua ousadia de me enfrentar. Fica contra mim. É uma linda forma de se suicidar. Comigo, não é pra brincar. É se render ou se matar. Desperdício de trigo limpo. Deveriam te aportar. Debrinquei a terceira nota da pauta. Sou mimimi. Curiozai-me desses rappers. Não vão se esquecer de mim. Tá se botando na cozinha? Melhora no ingrediente. Porque falhaste na massa. Esse tijolo tá inconsistente. Lá sem gás, ouvi soluço. Os murmuros de alguns rapistas. Depois de meses calados. Como o grado humorista. Faz da dope. Não é nada, sou um gajo ruim. Teu nível dá certo. Me lembro de ruim. Igual a ímã. Vamos a isso. Delinquente, drogado. Meu estilo é lindo. De se ver. Nara bruneta de quatro. Não sou um. Fala barato. Rica fala. Mildo brabo. Sacatear. Não te educou comigo. Aqui se as educado. Essa merda não tijolo. Isso pra mim é esforvido. Deveriam te dar no cu. Quando te prenderem em Moçambique. Do que com o Freeza Fur. Como rappers como tu. Da cena dela em Moçambique. Drogados que passam a vida dentro da Kuzu. Ouve o conselho dos mais velhos. O que me intimida? O que me intimida? Oh, moço. Tá selado aqui, pá. Comenteste um erro. Todos vão saber disso. Tu serás a prova viva. Com o Freeza Dropa. Com o Feitiço. Exercito. Meus que eu contigo. Ninguém aqui vai se meter. Ou melhor. Eu vou ser que nem um páfado meter. Sem fazer linda. Porra gêmeo de nem menina. Aclamar pelos top boys. Depois dizendo. Paf, tira. Faça os fast food tracks. Ondas promos são micro-ondas. Põe um fire em Gootrex. Aquece o micro. Eu crio ondas. E outra folha mal criado. Estúpido. Tá nada disso. Pai. O que também tá muito foda. Porra. Porra. Vai se foda. Tu e esse tô raio. Falta técnica. Levei um amarelo. Parei um contra-ataque. Porra. Estou em vantagem. No duelo. Os on music. Firme ser o guest dos vossos pais. O meu faz lá. A própria Ezone Music, não estou com Nica Jones, vizia de flow que nem passe, faz dormir a pensar em mim, tona da mente rapaz, velhos fatais, flow que desliza, skill é hardcore, custo na merda que fazes, para ver se ganha mais sabor, na escolha em que és o professor ou sou reitor cão de merda, corris cablas de quem não faz nada, se eu zero à esquerda, saiste pior que encomenda, esperava muito mais de ti, esse vosso é estúpido é que anda a vos iludir, um bom amigo é fácil de terminar no hospital geral, vai morrer, encarar o Real Madrid numa final, vai perder, vai perder, vai perder, vai perder, vai com diarreia numa gala musical, 15 anos de fuyombo, essa merda até dá graça, arranca os tijores do ouvido, tá tiro na cara, I'm the king, o melhor MC, o filão do rap game band, paixão da switch, o moz faz não me inflige para o isso de mim, vou te meter em depressão, vais pedir para sucumbir, ô caralho, sou fudido me gabo, nao guarda, futuro me reserva, estatuto de lenda do IPA, não me fales de aulas de brothers, que nem sequer sabem lendo, me deixa acabar de estudar, para depois comigo aprender, eu sou Adão Pistoleiro, minhas balas no meio, sem delação, tu acharás, miro todas nos colhões, está tiro na fornalha, acho que tava rindo com a tua cinza, para saber, esquece teu tijolo, nem fez com michões, isso não é para amador, tipo do CIO, seja pro, quero ver onde vai o teu cardio, respire e seja pro, eu dito regras, como o FIFA, Mostra Volusia, seja pro, com a mão na mão, escolhe, seja inimigo ou seja pro, cada vez mais híbrido clínico, sem equívoco mínimo, detalhado, tipo dealers, exímios, florentino, milho no caminho, love me deixa pacífico, com essa raiva, o vilão tem domínio, desse ciclo corrompido, mimós, são destruídos, lembrões, são dissolvidos, não há casos, mal resolvidos, não há cá, quem faça ruídos, é cá, pros iludidos, craclá, tá de sentido, game over, são ridículo, pelo menos tiveste a coragem, que outros não tiveram, esconderam o freeze, enquanto muitos tremeram, vilão era próprio, se acabou com o mal entendido, como tu e o Toniga, Toniga desentendidos, e como não tem potência, pra me enfrentar um por um, pode voltar a falar com Dissa, com o inimigo que é comum. Oh, hahaha, ele tá preparado pra cair com todos, mano, uai, 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 agora tá zoada a música do, do, do moça, uai, 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 esse som aqui do, do Leo Freeze, yeah, tá dope, faz sentido o pessoal comentarem essa cena, mano, olha, eu não sei como é que, como é que eles chegaram até esse extremo, mano, de, de mandarem bifos um com o outro, não sei, mas, pela semana eu vou já tratar dessa cena, vocês sabem que eu não vacilo, quando, quando o assunto é bifo, quando os negas estão mergulhados nessa cena do bifo, olha, eu dou cobertura a essa essa cena, mano, não hesito, e, tô logo sempre a comentar dessa cena, oh, foda, mano, grande ação, grande bifo aqui do, do Leonardo, yeah, heee, e depois ele vem no mesmo embalo com, com a, com, a, Sony Music, yeah, e, mano, é do conhecimento geral que, na esse Zulanda, meu passado com, Prodígio, yeah, ele disse que, Prodígio vai pedir desculpas, agora, o Leonardo Frizi chega nesse embalo com, com a Sony Music, mano, acho que, uma cena grande, tá vir aí, mano, eu acredito que, uma cena grande, tá, vir mesmo por aí, olha, deixem falar aqui, oh, um pouco do que eu achei desse som do, do Leonardo Frizi, olha, pra ser sincero, eu gostei desse, desse bifo, ele tá, ele tá extremamente ousado com, com, com as palavras, com as palavras, ele trouxe aqui, mano, assim, hostilidade ao estremo, yeah, hostilidade ao estremo, esse som é, é um bifo para o Mostra da Dock Boys, acho que vocês já estão ligados na, nessa cena, vocês ouviram o, os versos, mano, da, desse som, e vocês já estão, logo mesmo, familiarizado com isso, sem, sem, como é que eu posso dizer, fazer, ah, sem cortinas, mano, aqui não há, tipo, yeah, uma indireta, não, isso aqui é mesmo, uma cena direta, mano, é um bifo mesmo, direto, e essa cena recai extremamente para o, Mostra da Dock Boys, o, Leonardo não popou nas palavras, mano, não popou mesmo, neste ataque, falou muita merda sobre o, Mostra, olha, uma das, da, da cena que, que fez lembrar, é da detenção que, que o, que o Mostra teve em Moçambique, não sei se vocês estão ligados nessa cena, uma vez, acho que ele saía de Lisboa para Moçambique, para um concerto, e, o Mostra, acho que ele estava muito fly, sabe, e acho que, ele ficou muito fly dentro do voo, e, ele foi até a cabina dos Clotes, sabe, e, e, a cena deu um barulho, e, as redes sociais comentaram muito sobre isso, e, ele foi detido em Moçambique, e, Leonardo faz aqui, faz menção, dessa, dessa cena que aconteceu alguns anos atrás, chama também ele de drogado, disse que, disse que, ele vai fazer ao, ao Mostra, mano, vocês não vão acreditar, eu disse que vai fazer ao, ao Mostra, a mesma, a mesma merda que o Paf, que o Paf dele, fez com muitos homens, penetrando-os por trás, foda-se, mano, e, isso, não, isso, 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 isso não pode ser real, mano, não pode ser, não pode ser real, vocês estão ligados na, na história do Paf, né, o Paf dele, foi detido agora, e ficamos a saber de muitas merdas que ele fazia, e, a que acontecia, nas festas, em que ele organizava, muitos rappers, também, já comentavam sobre isso, 50 Cent, já falava sobre isso, ah, Ken West, também, já comentava sobre isso, eles, até, disseram que foram, os gajos que, ah, não foram, para essas festas, porque, porque, lá, tinha uma cena muito marada, tá vendo, quando vocês, antes de você, entrar para a festa, tinha um tipo de bebida, que chamavam, chamavam de, aperitivo de entrada, mano, aquela cena, deixa totalmente fly, tá vendo, uma mistura de, eh, vitamina, e a cocaína, e, há uma mistura de, várias drogas, tá vendo, e, aquilo, deixa, deixa, totalmente fly, e, acontecia, muita merda, lá, na festa do Paf dele, e, o, Leonardo, diz aqui, que vai fazer a mesma porcaria, que o Paf dele, fazia o, fazia os manos, lá, na, 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 na festa dele, depois de, de, estarem totalmente drogados, mas, não sei se, essa, essa, essa cena, vai acontecer, na sequência, diz que, ele, não possui nada de especial, e, só é aplaudido, aqui em Angola, porque, o pessoal, não bate bem, da cabeça, e, ah, o pessoal, não bate bem, da cabeça, isso, porquê, porque, nós temos presenciado, ah, não sei, se, eu, se, eu digo, de, ah, que o pessoal, tem a mente fragilizada, não sei se, nem todo mundo, tá vendo, sabe, e, ah, ele, 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 ele usou aqui, essa dica, porque, aqui em Angola, é mais fácil, é mais fácil, tipo, as coisas futis, serem mais valorizadas, sabe, e, essa é uma cena, que, é do conhecimento geral, mas, mano, esse bife, eu gostei mesmo, boi desse bife, o nigga tem flow, tem, tem skill, senti a entrega dele, nesse beat, boas rimas, boas dicas, ah, videoclipo, está simples, mas, bem mexido, tem algumas transições, fixe, tem também qualidade e criatividade, mano, no geral, gostei, espero que vocês tenham gostado, olhem, amanhã, eu vou, eu vou fazer um react do som do Monsta, tijolos, sei que o título do som é tijolos, e depois, eu vou fazer, aquele vídeo, padrão hip hop, para informar o pessoal, ah, porquê, que eles chegaram até esse nível, nível, mano, como é que, como é que, o que é que aconteceu, na verdade, e, para eles chegarem até esse nível, mas, mano, que eles estão metidos em bifes, estão metidos em bifes, o bife está, está crescer, está ganhando, está ganhando audiência, muitos, mano, estão a falar sobre, sobre isso, eu vi recentemente, uma postagem, também, do extremo signo, dizendo que, olha, ninguém se mete, bifo está fixe, vi também, ah, vi comentário, também, de vários, vi postagem, também, de vários rappers, talvez, a falarem sobre essa cena, de facto, se, de facto, a coisa está a ganhar mesmo audiência, people está atento, está curtindo as cenas, essa cena, também, vem, como é que eu posso dizer, da my help, a, 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 a cena do hip hop nacional, que, atualmente, está assim, e, ah, está assim, meio, meio morta, está a ver, a nível de bifes, está a ver, estou a me referir, a nível de bifes, acho, atualmente, quais são os rappers que estão em bifes, acho que, são rappers da nova escola, e, ah, rappers da nova escola, mas, não tenho, assim, bem em mente, e, a única cena que eu fiquei ligada, do rap nacional, estava aumentado em bifes, ah, não, nós, até demos cobertura, sobre, toda essa cena, é a cena do, do, do DM, versus Fly Squad, acho que, também, a treta, já, acabou, acho que, também, a treta, já, acabou, eu, pá, não sei, nem, alguém, mandou, um vídeo, mas, só, caindo, não, vi, e, mostrar, o, Fly Squad, a fazer um freestyle, mais, recente, agora, não sei, se, ele falou, do DM, não sei, ou não, mas, eu, depois, eu, analiso, isso, se, tem, alguma, coisa, que, tem, relevância, pra, ah, ah, pra, tirar, a cena, da gaveta, essa treta, aí, do, Fly Squad, e, o DM, eu, vou, trazer, aqui, vocês sabem, quando, vacilo, quando, assunto, é, bifes, eu, acho, que, eu, tô, enrolado, demais, espero, que, vocês, tenham, gostado, desse, vídeo, deixem, vosso, like, mantém-se, ligados, no, canal, sagrado, a esperança, é, minha, banda, rua do Teu Jindungo, já, rua do Teu Jindungo, tamo, juntos, é, nós, eu, fui, oh, conto, com, vocês, amanhã, no, react, do, mostra, e, depois, eu, trago, aquele, vídeo, padrão, hip hop, comentando, sobre, como, tudo, isso, começou, tamo, juntos, é, nós, eu, fui, mas, eu, tô com, nica, joa, na espécie de Flo, quem nem passa, faz dormir, a pensar em mim, então, novamente, rapaz, vejo, fatásico, Flo, que desliza, se, que, ler, raro, cor, cuspo, na merda, que, fazes, pra, ver, se, ganha, mais, sabor, na, escolha, em que, és o professor, eu, sou, reitor, cão de merda, corri, escablas, de quem, não, faz nada, se, eu, zero, esquerda, saíste, pior, quem, comenda, esperava, muito, mais, ti, esse, você, estúpido, é, que, anda, vos, iludi, um, para, um, comigo, é, fácil, terminal, no, hospital, e, tá, os,